Oi, 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 gente! Beleza, aqui o Falou Rato com mais um vídeo com vocês. Mas, como você pode ver, tem uma outra cadeia aqui do meu lado. Calma aí, isso aqui é uma bunda? Mas que... Que isso, mano? Pegar na minha bunda? Gente, o Porrinha tá na minha casa. E aí, rapaziada, beleza? Pra quem não gosta do Porrinha, vai tomar sucuma, porque o Porrinha é o K mais antigo do Véio Chatt, não é? É o quê? Tu é o K mais antigo do Véio Chatt. Com certeza, mano. Qual que é o vídeo de hoje? O que a gente vai fazer? Hoje... Calma, 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 calma. Deixa eu te apresentar. O Porrinha fez um Mickey gordo já, ó. O que você prefere? Você sabe o que é isso? Não. A Minnie? Ou a Minnie? O que você prefere? Eu prefiro a Minnie! Posso começar? Pode. Então, vamos lá. Teu poder de ficar invisível no escuro, ou teu poder de voar 30 centímetros do chão? 30 centímetros é muito pouco, né? Mas vai ficar invisível no escuro, pô? Eu prefiro 30 centímetros do chão. É, mas pode levitar. É, eu posso levitar, eu posso, tipo, levitar por cima do mar. Tu pode vender isso, tu pode vender isso, que legal. E se o bagulho de levitar for um bug, tá ligado? Eu pulo do prédio, eu caio e fico assim. Fedragem, tu pode ficar pulando. Entendeu? Eu posso pular de onde eu quiser, mano. Aí, ó, viu? E a galera escolheu o azul, ó, também, ó. A galera sabe, mano. A galera sabe muito. Ser o primeiro a morrer do seu grupo de amigos, ser o último... Eu prefiro ser o primeiro. Primeiro, por quê? Porque eu não quero ver meus amigos morrerem. Ah, não, eu quero ser o último velho. Quer ver todo mundo morrer? Eu vou estar matando, depois eu vou me matar. Você é louco? Nossa... Você grava? Faz um vídeo pra nós. Quem que vai postar? Encontra uma movida de ou... Seis sábados todos os dias. Ih... Você sabe o que eu vou falar, né? Ah, eu sei. Ah, você sabe o que eu vou falar, mano? Não vai dar, mano. Ah, mano, ó. Eu acho que... Foda-se! Pra mim, todo dia é sábado. Então, encontra uma movida de ou... É, não seja... É verdade. É um pouco mais difícil a escolha. Conseguir ver odores, conseguir ver sons. Nossa, o dois? Pô, velho, acho que é foda. Porque toda pessoa vai ser muito fingida pra todo mundo. Vai ver sons? Como é isso que você vê sons? Ah, sei lá, acho que você vê a onda de sons e você consegue chegar até a origem do som. Eu queria ver sons. Aí eu ia trabalhar de astrofísico e procurar sons pelo espaço pra ver se eu encontro vida alienígena. Tudo dá pra ter um cavalo. Pô, velho, dois. Imagina, tu vai ver todo mundo fedido, assim, tá ligado? Vamos saber quem peidou do grupo de amigas e não vai mais acusar o gordo do grupo. Ah, uma galera escolheu o azul também. É sensata, mano. Sensato. Mas quem escolheu o vermelho também é burro, né, mano? Vai tomar no cu. Tem que morrer. Calma aí que o vídeo já vai continuar. Mas antes, eu só preciso falar pra vocês sobre a Braze. Mas lembrando que o site é pra mais 18 anos. Então caso você não tenha 18 anos, não entra no site e pula o anúncio que o site não é pra você, beleza? E lembrando que pra você fazer o cadastro na Braze é muito fácil. Em menos 10 segundos, você faz e já pode começar a jogar. E lembrando também que o depósito pode ser feito pro Pix. Mas lembrando que o mínimo pra você fazer pro Pix é R$1. Mas calma aí que não é só isso. A Braze deixou aqui pra vocês um código chamado RATO. Onde nesse código você vai ganhar um bônus de até R$1.000 e R$40 rodadas grátis no site. E hoje eu vou explicar pra vocês o Fruit Slice. Basicamente o jogo funciona assim, ó. Aqui é onde você bota o valor que você vai jogar. E logo abaixo é onde você começa o jogo. Basicamente você tem que ter que cortar essas frutas que ficam voando. Cada fruta que você corta, você ganha. Mas caso você corte e venha uma bomba, você perde tudo que você ganhou. Lembrando que é pra jogar com responsabilidade. Como você pode ganhar muito, você também pode perder muito. Então pega que a grana que tá sobrando, que você não tá usando muito e joga lá, beleza? Mas como você viu aí, você também pode ganhar e pode ganhar muito. Então não se esqueça de usar meu código RATO. Usa aí meu código e o link tá na descrição aí. Então tamo junto e um beijão. Ter a voz da Marge Simpson ou ter o cabelo da Marge Simpson? Porra, ter o cabelo da Marge Simpson. Qualquer coisa é só cortar. É, posso fazer um vídeo, mano. Os caras sempre procuram a solução. Eu tenho que aprender a andar novamente. Nossa, mano. Caralho. Ter a... Nossa, dê, por favor. Ter que aprender a andar novamente. Ter que aprender sobre cada data histórica novamente. Porque elas foram importantes. Eu não sei já isso. Eu tenho que andar novamente. Porque eu amo história e eu aprendi muita coisa que eu não quero aprender. Eu não aprendi, mano. Eu acho que é só ir no azul mesmo que vai ser... Não, mentira, mentira. Eu prefiro o azul porque eu queria aprender que eu gosto muito de história. Então, eu nem sei história, tá ligado? Que seu peido seja visível. Sempre peidar alto. Nossa... Ai, eu ia querer sempre peidar alto. Peidar alto é melhor porque, pô... É mais engraçado. Todo mundo vai ver. Esse peido da alta bunda do cara é igual uma corneta, mano. Animação em 2D ou animação em 3D? Eu prefiro animação em 3D, velho. Eu prefiro animação em 3D. 3D? É. Tipo qual? Tipo super rentar e simuleiro. Vamos deixar quieto e vamos para o próximo aqui, né? Mudar sua personalidade ou mudar sua aparência? Eu não quero mudar nada, mano. Mudar a mesma personalidade. Eu não consigo escolher. Eu tenho que escolher? Ah, então muda a personalidade. Não, mentira. Mudar a aparência. Eu ia tirar o ar. Ia colocar o quê? O maior? Ou mudar a aparência também? Eu ia mudar o nariz. Ia mudar os dedos. Tem seis dedos. Tem que ser nele de judeu, sabia? Como é que é? Esse aqui é nele de judeu. Fala mais comigo. Filme ou série? Série. Prefiro sério. Imagina, tipo um Game of Thrones. Ah, mas... Joke de estelar. Nossa, filme. Filme ou série? Qual? Todas. Se foder. Ter o poder de viajar no tempo ou ter o poder de parar o tempo. Ter o poder de viajar no tempo. Óbvio, óbvio. Você pode visitar qualquer momento histórico. Você não é amante de história? Você vê os momentos mais incríveis no mundo? Eu ia parar o tempo de comer. Eu ia para 11 de setembro. O Hebe namorar, eu tenho um relacionamento aberto. Porra, é foda, né? Ah, eu preferia pelo menos ter um relacionamento aberto. É! Porque o Hebe namoro já vão estar comendo minha mulher do mesmo jeito. Mas se eu foder, cara, o Hebe namoro... O teu relacionamento aberto é tipo assim. Você tá ficando com uma mina tipo do Tinder, sei lá. Ou uma mina de poqueta, tá ligado? Só pega, é igual a mina pegar uma mina... É. É igual se for pegar uma mina balada, é isso. E aí, o Hebe namoro, você não vai estar pegando, vai estar beijando... O bom é que tu pode comer quando tu quiser. Vai beijar. Esse aqui tu não vai comer. E tu nunca vai ver. Tu nunca vai beijar. E alguém vai comer. Nossa, tá em desvanto. Lançaram o vermelho pra caralho. Nossa, galera, é muito burra, mano. Caralho, mano. É, tem muito medo do Discord, mano. Caralho, velho. Ainda bem que a gente já fez um. Nunca poder morrer ou morrer amanhã. Nossa, nunca poder morrer. Foda-se, eu vou morrer amanhã. Eu quero morrer amanhã. Eu quero descobrir o que tem depois da vida. Quer mesmo? Quero. Fechou. Fiz assim, é um pacto, entendeu? Ir para um lugar limpo estando sujo e ir para um lugar sujo estando limpo. Ir para um lugar sujo estando limpo. Eu odeio ficar sujo, mano. Com certeza. Mano, é melhor você ser o máximo do sujo do que ser o pior do limpo. É tipo sociedade. Você prefere ser o melhor do bairro mais pobre ou ser o pior do bairro mais rico? Ser o pior do bairro mais rico. Eu rei. É, faz sentido. Eu fiquei muito burro agora. Eu faço. Nossa, eu fui muito burro agora, né, cara? Porra, mas se fudeu, esquece. Respirar embaixo da água, mexer com o fogo sem se queimar. Mexer... Mexer com o fogo sem se... Não. Nossa, os dois dá para explorar dois lugares muito foda, mano. O sol e o mar. Mexer com o fogo sem se queimar é que tem mais esse mesmo... Tipo assim, eu vou morrer. Ah, é, aqui não é eu morrer com a pressão, mas eu acho que é melhor o fogo, né, mano. E aqui eu posso morrer muito fácil, no vídeo. Não pode ficar com a minha casa para pegar fogo. É, você pode cair de um avião e pegar fogo no ar. Fendeu, mano? Tem um Onimitrix? Ah, vai se fuder, mano. Com certeza eu quero o Omimitrix, mano. Eu quero o Jogia do Infinito, não. Ah, eu quero o Jogia do Infinito, já. Eu quero o Omimitrix, mano. Eu quero o Omimitrix, mano. Eu quero virar o quatro braços e bater punheta com os quatro braços. Eu não gosto de vir 10, mano. Imagina você ter quatro braços. O que é que tem? Nunca vi. Você pode virar, tipo, todos os alienígenas do Omimitrix, mano. Você pode mudar a realidade. E viver no Genjutsu? É. Não. Eu ia virar o quatro braços e bater punheta com os quatro braços. Peito ou bunda? Bunda. 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 Com certeza bunda. Bunda. Mulheres, bunda. Não. Você vai ter que cortar isso. Gente, fui eu que mandei falar isso. Tudo roteio realizado aqui, ó. Ó, aqui o roteio passando. Ó, aqui, ó. Rato. Caralho, tá passando aqui mesmo? Tá. Caralho, que foda. Crimes não existe mais ou doenças não existem mais? Doenças não existe mais. Crimes não existe mais. Não, doenças. Porque se os crimes não existem mais, ia deixar muito policial desempregado. E os advogados também. Nascer de novo em uma vida totalmente diferente, ou nascer de novo com todo o conhecimento que você tem agora. Nascer com conhecimento, acho que é mais louco. É, é porque... Mano, imagina eu nascer... Já em... Quando você sabe o Bitcoin. É, já vai saber, não. Você perde o bagulho. Ou achar que você é uma criança gênio, aí depois... É, mano. Você vai ser tipo pro vídeo. É, mano. É tipo uma chance de ter uma vida de novo. Aí você pode estudar mesmo, certo, tá ligado? Não, você vai... Mano, você... Nossa, ia ser pica, mano. Aí, tipo, suas notas sempre iam ficar alto, porque os bagulho é mó fácil. Assim, lá no começo, lá. Ela não tem esse maior gênio. E aí, depois os caras iam... Nossa, mano. Nascer com conhecimento. Aí, você vai falar assim, eu acho que ficou burro do nada. É, mano. Depois, você vai voltar ao normal. Ó, tipo assim. Nascer de novo é tipo, vou voltar ao tempo. Vou nascer simplesmente no ano que eu nasci. Não sei, mano. Porque se for, aí você vai fazer o bagulho e já fica. Nossa, mano. Aí, não ia ter... Bitcoin, YouTube. Você vai poder trocar no YouTube antes de todo mundo. Ia criar o YouTube. Eu ia poder criar o YouTube. Que todos os gatos tentem... Atacá-lo quando virem. Que todos os pássaros tentem atacá-lo quando virem. Pássaro, deve ser muito louco. Tá na rua todos os pássaros que tiveram. Tudo puro quando tentar te atacar. É, é melhor que gato. Gato arranha. Passa... E o pássaro vai picar, mano? Vai ficar arrancando. A não ser que seja uma arpia, mano. Que mata macaco lá. Uma águia. Arpia é caça macaco, mano. Ser uma pessoa comum nos dias atuais. Ser um rei. A 2000... Ser um rei, mano. Sabe por quê, mano? Imagina, você tá lá na época medieval, mano. Você é um rei e é traído e é morto. Uma pessoa pobre hoje em dia é melhor que um rei no ano passado. Com certeza, mano. Com certeza. Só que vale a experiência. Ter um rei é rapidinho. Não tem problema, mano. Eu ia ser um rei. Eu ia estar em algum livro que alguém nunca leu. Ah, mano. Eu ia ser o rei. Seja rei agora. Você vai ser minha rainha. Sempre saber quando alguém tá mentindo. Ou sempre conseguir mentir sem ninguém descobrir. Caramba, mas isso aqui não existe. Porque uma hora a pessoa descobre. Você tem aquele filme. Não sei se você já viu o filme assim. Onde é que o cara é a única pessoa que vai mentir no mundo. Esse filme é muito bom, ó. Caralho, não assisti, não. Ah, eu prefiro saber quando alguém tá mentindo, mano. Aí eu trabalho na polícia. Mas imagina você poder mentir. Você vai poder mentalmente falar. Ah, eu trabalho aqui. Não, eu prefiro descobrir quem tá mentindo. Eu ia ser político e morrer no primeiro dia. E a galera falando ver melhor. Então, ficar preso dentro do seu filme favorito. Ou que esse filme favorito seja real. Não tem... É a mesma resposta pros dois. Não é? Fala da que eu amo ela, mano. Sempre parecer que está grávida ou grávida de oito meses. Sempre estar com o olho roxo. Eu quero ser sempre grávido, mano. Grávido. Porra, pra caralho. Sabe por quê? Se eu tivesse, tipo, grávido de oito meses. Por a fila. Nossa. Tá ligado? Só tem benefício só, mano. Mano, vai ser tipo do Vicente. Não, então, mano. Eu pinto eu de laranja, assim, faço cosplay do Gragas. Licença maternidade. Nossa, mano. Alguém me engravida, vai. Pode me engravidar. Pode, me engravida. Bota um boneco em mim. Nossa. Vou acabar o vídeo? Tá bom assim, já. Vamos acabar daí, não é faz o vídeo. Gente, então esse foi o vídeo. Agora a gente vai fazer um vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou. Se não gostou, se inscreve no canal aí, no anal do rato. É isso, gente. Um beijo e um queijo. E vai se fuder aí, todo mundo. E vai se fuder aí.